Bom, vocês sejam companhiais e virem também companhiais mais pra mim pra nos passar a ser com a Berta e full em seu grupo de invitados com a Buenocchi e a companhia de momento especial aqui pra bendição de Ediso Compacto junto com Tico e sua estrela Aplausos pra Tico e sua estrela Com a companhia Berta também a Buenocchi E no momento aqui junto com a Padrino Edly Lasten e também a Senhora Joyce Pereira Nos tem o honor de poder bendicionar esse CD completo aqui Junto com o liqueur de Sam, logicamente, pra lo que trata esse ID de Berta Wolf Berta, eu estou passando o microfone, né? Pra sim, aqui, vou pôr dê-nos uma explicação pra Tico Escogência é madrinha e é padrino E, logicamente, já me também é padrino que é do xilico de Sam e Casho Dê-se uma pra preparar o bendição Obrigada, Sandra Nel momento aqui já estamos batizando esse ID de aqui Minha invitada Edly Lasten e Joyce Pereira Como fundação de Lanta Pappiamento E por um motivo que esse ID de aqui contene o nosso tema Componente completamente no Pappiamento E é a ANA aqui, a ANA de Pappiamento Minha invitada é tão mais claro que nós estamos dedicando esse ID aqui Na ANA de Pappiamento E, minha invitada a pessoas que estão lendo Incansávelmente para emitir grandes Tras de nós dois idiomas de Pappiamento Minha invitada a senhora Joyce Pereira E Edly Lasten e a pessoas que estão lendo Incansávelmente Com o nome de Joyce que está madrinha de Messeidei E o padrino de Messeidei O que é bom que mene Se tem motivo na Aime De que nós estamos passando de P.A. E o momento aqui Na parte de Bendicione Dizemos que acompanhamos um pouco o ritmo Pouca música Pouca música Para nos vai com O conteio de três Nostra visa Tres Dos Uno Epa Bendicionando esse ID Di Berta Wolf Padrino Edly Lasten E senhora Joyce Pereira Oh Edly Pouca Pouca Edly No cabe Cacho Um amor musical Com a mamã Dedicado a turnos mamã Nandushi de Aruba Pabien Berta Que bonita proiecto aqui A boa noite Exclusivo Através de Canal 22 A vida É un realidade Isso Pabien 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 Nossi Palabra Dantia Madrina Vandimi Joyce Pabien Pabien Esta robicosa por aqui Solamente Miquel Avisa Més Coz Que nos Cuida Estima Nos Mama Nos Tincos Estima E cuida Nos Idioma Tambra Es É quando deixou tanto mapeamento e digo que já domingo eu vou meter na casa e minha mamãe e me está ficando cantando aqui também e Berta se te ama Máxima, Máxima, Máxima e para bem, Berta, enviar mais Hopi, Hopi, éxito e Aruba, verdade? Para colocar uma produção arriba do mercado não está fácil, cada um de nós está um bonito regalo, um detalhe para nós dois e mamães de Aruba Seguro, seguro que agora aqui estamos de parte de liqueur de caixa para toda a gente, celebrar e fazer aqui aplausos para Editho Compacto Damos e caballeros, pode bem ver também de maneira que nós vamos cumprir com a parte comercial e agora que nós vamos ver para a parte final a noite, de um programa especial dedicado a Natura, nos mamães do Sinan com a Einan da Sintonia Não vai um caminho, daqui da Bozonan Einan mês Bati, bati, mamãe Tu fungita, hopi, tu shi Bati, bati, mamãe Loppa, piacete, bambati Bati, bati, mamãe Ai, bambãe